Olá, meus queridos. Boa noite. Sauda a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Auxuahamashia. Estamos iniciando aqui mais uma leitura da Palavra de Deus. Nosso álbum são ler todos os dias três capítulos da Bíblia. Sendo assim, em um ano nós teremos lido ela toda. O certo é que tem sido uma experiência fantástica para mim e para algumas pessoas que me procuram no WhatsApp, no privado e compartilham suas experiências comigo. Se tem sido uma bênção para você também, faça um vídeo contando o seu testemunho, contando como está sendo para você. Nós podemos postar e propagar a Palavra de Deus, incentivar a leitura. A leitura em si já é boa, né, gente? Se for a Palavra de Deus, então, o que é isso? O que é isso? Então, primeiro dia nós lemos Mateus 1, 2, 3. Segundo dia 4, 5, 6. Terceiro dia que foi ontem 7, 8, 9. Hoje nós iremos iniciar, então, Mateus capítulo 10. Se você tem a Bíblia, abriu. Abre ela aí agora. Pega uma garrafinha de água. Eu pego, né? Peguei logo duas. Beba água. A água faz bem, ainda mais nesse calor. Tempo abafado que está já abriu. Já abriu sua Bíblia? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Abriu? Abriu? Evangelho segundo Mateus. A genealogia de Jesus Cristo. Correspondência Lucas 3, 23, 38. Fala sobre isso. Testifica também. Mateus capítulo 10. Também retrata no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Lucas 6, 12 ao 16. Os dois apóstolos de Jesus. É sempre importante você colocar três referências bíblicas. Pegar fatos isolados é um perigo. Você pode estar acarretando a sua própria vida. Não que você já tenha feito ou faça isso, mas o homem que está de pé, cuide para não cair. Então, para todo é feito, sempre faça isso. Amém? Tendo Jesus chamado seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro. E André, seu irmão. Ó, irmão, tem gente que acha que Maria era virgem e morreu virgem. Não, gente. Jesus tinha irmãos, homens e mulheres. Olha lá, ó. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Olha outra aqui, irmão dele. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zé Lote e Judas Cariote, que foi quem o traiu. Versículo 5. Jesus enviou esses doze, dando-lhes seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritânios, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos. Gente, parando só um pouquinho aqui. Você viu? Você entendeu o que quer dizer isso? O chamado é pra você pregar, não só lá na igreja, mas você pregar no seu dia a dia, no caminho. No caminho que você está caminhando pra ir na igreja no final de semana, na segunda, terça, quarta-feira, na trajetória, que você faz fora de lá. Prega o evangelho. Está na padaria? Prega o evangelho. Está no hospital? Prega o evangelho. Está na rua, tirando o colchilinho? Prega o evangelho. Está no ônibus? Prega o evangelho. Vocês receberão de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Isso é dependência de Deus. Isso é um estudo, a parte, mas eu espero que você entenda. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem elas é digno. E fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrar na casa, saúdam-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venham sobre ela. Se, porém, não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Viu, gente? Infelizmente, tem pessoas que não querem ouvir Deus e ponto final. Essas aí, quem quer Deus, se ajuda. E quem não quer, bate o pé no chão, derruba o pó e vai embora. Casca moleira. Nossa, pastor, você é radical. Eu não, estou pregando a Bíblia. Está aqui, ó. Leia a Bíblia. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Que é aquela cidade. As admoestações. Eis que eu os endio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esperto e simples como a pomba pura. Toda ostentação, aparecer para os outros. Tudo bobeira, gente. Tudo vaidade. Tudo vaidade. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e o açoitarão na sua sinopópolis. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir e testemunho a eles e os gentios. E quando entregarem a vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar. Porque naquela hora, ele será concebido o que vocês dirão. Viu, gente? Não precisa ter medo. Eu sei que é fácil falar, né? Mas quem está vivendo, falar assim, não, Deus proverá. A pessoa perdeu tudo igual o Jó, né? Deus proverá. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês. É quem fala por meio de vocês. E Deus fala por meio de mim. Vocês sabem disso. Por isso, bora ler a Bíblia, gente. Todos os dias, bora orar, bora jejuar. Bora fazer evangelismo. Os panfletos estão prontos. Jesus está voltando. Faça a obra de Deus. É isso que Ele espera de você. Versículo 21. Um irmão entregará a morte, outro irmão e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Já estamos vivendo. Isso aí é um júnior há muito tempo, né, gente? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim. Firme até o fim. Esse que será salvo. Você está firme com Deus? Está firme no jejum? Você está firme na oração? Firme na leitura da Bíblia? Todo dia. Você pode enganar eu, mas Deus não engana, não. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim. Esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque, em verdade, lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o filho do homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. É porque Deus ama a hierarquia e Deus abençoa essas pessoas. Não é a pessoa que é capaz, mas Deus capacita a pessoa. Quem é cristão, genuíno, sabe do que eu estou falando. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da terra de Beuzebú, quanto mais os membros da sua casa. Verdade, né? 26, portanto, não tenha medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo, as escuras, repitam, em plena luz. As escuras, gente, na oração. Vamos orar mais, gente, vamos orar. E o que eu digo pra vocês, ao pé do ouvido, proclamem dos telhados, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E ao contrário, tem aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. É verdade, né? Não se vendam dois pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês. E conto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Glória a Deus. Capítulo, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei. Eu estou confessando que eu amo Deus. Porque quem ama Deus, leia a tua palavra. É a carta de amor que Deus deixou pra nós. Se você ama alguém, alguém te manda a carta, você não lê essa carta várias vezes. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu pai, que está nos céus. Eu desafio você a mandar esse áudio aqui pra todos os seus contatos no WhatsApp. Aceita o desafio? Você diz sim pra Deus ou diz não depois? Depois, vamos ver. Versículo 34. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Entre a filha e sua mãe. E entre a Nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você ama a Deus mais do que o seu pai e a sua mãe? Se você ama a Deus, você cumpre os mandamentos de Deus. A maioria dos casamentos que terminam, é porque para de amar e colocar o Senhor no centro. O centro da família, a cruz, a submissão, o amor, a fé. Romanos 8, 28. Depois você leia. Versículo 37. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Nossa gente, impressionante. Acabamos de falar sobre isso. Quem acha que a sua vida perderá. E quem perde a vida por minha causa, a achará. A tradução fala perde, mas não é perder. Mas é perder. Uma vez que a vida é sua e você decide entregar ela na obra do Senhor. Você poderia estar na prostituição. Poderia estar fazendo um monte de coisas por aí. Mas você decide buscar a Deus. Decide fazer amizades cristãs saudáveis. Decide orar antes de tomar as decisões. Isso é lindo, gente. Isso é incrível. Se você é dessas pessoas, você é um verdadeiro cristão. Genuíno, quero te falar isso. E te parabenizar, porque isso é uma coisa incrível, sublime, maravilhoso. Verso 40. Quem recebe vocês, quem recebe vocês, é a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Viu qual autoridade que nós temos? Quem recebe a gente, é como se estivesse recebendo a Cristo, a Deus. Isso é incrível, caro do céu. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Isso é importante. Quem recebe um justo, libera-te de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, na verdade, eu vos digo que, de modo algum, perderá a sua recompensa. Viu, gente? Abençoar o povo de Deus. Abençoar esses pequeninos. Abençoar, gente, os discípulos de Jesus. Abençoar os discípulos de Jesus é a mesma coisa, você está abençoando a Deus. E sua mão nunca será maior que Deus. Maior que a mão de Deus. em qualquer área da sua vida. Eu sei que quando a gente fala de abençoar, pensa em dinheiro, né? De patinhas. Também um dar dez ganha cem. Não, a matemática não é essa. É dar dez. Se esse dez for seu tudo, se eu estiver dando com integridade, com amor, com revelação, de que Deus cuida de sua vida, pode ser dez reais. Ganhar um bilhão. Você nunca mais vai passar problema na sua vida, porque toda vez que o problema bater na sua frente, na sua porta, você vai mostrar a carteirinha assim, igualzinho de policial, escrito. Deus está aqui. O problema vai vazar. E vai deixar a benção na porta de sua casa e vai sair correndo igual um vira-lata, apanhando. Carneceiro. Capítulo 11. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, preso, ouviu falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos se fossem perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu, pode anunciar a João o que eu estou, o que estão ouvindo e vendo. Os resultados da vida, nós falamos sobre isso. Os cegos veem, os coxos santos e lebrosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Olhem, gente, aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar nenhum motivo. Estou com tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João que vocês foram ver no deserto um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que vestem roupas finas voam nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? é um profeta? Sim, eu lhes digo é muito mais que um profeta. Este é aquilo que não está escrito. Diz que eu envio diante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de vocês. Em verdade, eu lhes digo entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Mas desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se oferecem dele. porque todos os profetas e a lei aproveitem até de novo. se vocês querem enriquecer ele mesmo ele e esse que estão até o ouvido fiquem ouvidos pela minha ouça. Mas aqui comparecerei desde esta geração. Amém, já que comparei nesta geração que é semelhante a meninos que são computados nos praças que litaram aos campaninos. Mas tocou as falta mas vocês engraçaram e doam os lágrimas ações mas vocês estão enterados mas veio de novo que não comia não vivia e as pessoas dizem ele tem demônio. veio o filho do homem comando o bebê as pessoas dizem três e um lutão ai gente você viu o João que não comia nem bebia certinho falaram que ele era demoniado Jesus crucificaram ele perseguição de certa forma faz parte do crescimento como diz aquela frase quando se joga pedra em árvore que não está dando afronto é verdade né gente eu tive essa revelação aqui agora espero que você também tenha conseguido captar e entender incrível a de vocês por assim a de vocês Deus sabe porque se não tira e esse dom se tiver superado os filais que foi feito em vocês há muito que eles teriam se arrepentido com um pão de saco de cinza mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá mais menos rigor para ti e se dou do que para vocês e você capa não pensa que será elevada até o céu será jogada no inferno porque em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos por você ela teria permanecido até o dia de hoje mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor em Sodoma do que para você nossa isso é sério gente cara do céu o que você está falando nossa nossa penda versículo 25 por aquele tempo Jesus exclamou graças de dor ao Senhor do céu e da terra e respondeste essas coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequenininhos viu as pessoas sábias instruídas não tem a revelação que um discípulo de Jesus tem você quer ser discípulo de Jesus se quiser me procure nós começamos hoje um trabalho diretamente ligado a esse aqui incrível cara como que Deus faz a obra meu Deus do céu hoje a tarde nós começamos um projeto e é justamente sobre o que nós estamos lendo aqui hoje agora tudo me foi entregue pelo meu pai ninguém conhece o filho a não ser o pai ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquele que um filho quiser revelar eu estou 28 tenho a mim todos os estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei eu chamo você agora que está cansado e sobrecarregado vamos servir a Deus que ele vai tirar esse jugo em suas costas você que está com depressão nos procure que você será curado em nome de Iaucho Arramaxia Jesus Cristo de Nazaré você viúva nos procure nós iremos tentar ao máximo te ajudar porque a Bíblia diz que nós ajudarmos as viúvas e vocês crianças procurem-nos procurem-nos procurem pais que têm filhos vamos marcar festinhas para a criança trazer a salinha das crianças ser uma salinha abençoada vamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar capítulo 12 porque aquele tempo porque aquele tempo no sábado Jesus passou pelas searas estando seus discípulos conforme começaram a colher espigas e a comer e os fariseus disseram a Jesus olhe os seus discípulos estão fazendo o que não é visto fazer no sábado mas Jesus disse vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome como entrou na casa de Deus comeram os pães na apropriação os quais não era listo comer nem a ele nem aos seus estavam com ele mas principalmente aos sacerdotes ou vocês não lembram não leram na lei que os sábados os sacerdotes no tempo profanam o sábado e ficam sem culpa pois eu lhe digo que está aqui que aqui está quem é maior do que o tempo nós somos o templo do Espírito Santo de Deus de Jesus nós gente chega de achar que prédio de igreja é alguma coisa que lá não é nada que lá significa um aglomerado de ego ego fascismo interesse próprio ganância fofocas e tudo mais não todas generalizando mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício não teriam vulnerado inocentes porque o filho do homem é senhor do sábado quando Jesus saído dali entrou na sinagoga deles cara Jesus estava falando já da morte dele que ele já sabia que ia ser um sábado uma sexta pra sábado gente do céu a bíblia é muito legal quando você vai lendo você vai entendendo Jesus falou aqui gente ó lá aqui estava no começo do ministério Jesus falou uma coisa que ia acontecer anos depois porque o filho do homem é senhor do sábado tendo Jesus saído dali entrou na sinagoga deles achava-se ali um homem que tinha uma da mão ressequida então a fim de o acusar perguntaram a Jesus é listo curar o sábado Raquili respondeu quem de vocês será o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova não fará todo esforço para tirá-lo dali ó se nós que somos homens num sábado a gente vai fazer o que for preciso para salvar nossa ovelha pensa Deus se um dispulador tenta o máximo possível te ajudar pensa Deus então quanto mais o dispulador ajudar mais Deus vai ajudar a gente mas é um relacionamento mútuo é o dispulador e o discípulo os dois andando juntos em uma linha uma sincronia com a palavra de Deus seguindo o ensinamento de Cristo e cumprindo os planos propósitos de Deus na sua vida ora quanto mais vale um homem do que uma ovelha logo é listo no sábado fazer o bem então Jesus disse ao homem estenda a mão o homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra gente esse aqui não foi só na época de Jesus não nós podemos ver hoje nós vamos ver escreva escreva o que eu estou falando hoje anota a data aí ó vocês ovelhas discípulos que tem acompanhado todo o trabalho vocês vão me lembrar que eu sou ruim de cabeça eu esqueço mas vai me lembrar falar assim pastor você lembra quando você disse que ia começar gente com câncer ser curado gente com precisava de cura e no tempo de Jesus tinha e hoje a gente não se ouve mais falar parece que está no século 21 modernidade só ouve falar de whatsapp 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 versículo 15 mas Jesus sabendo disso afastou-se dali muitos o seguiram e a todos ele curou advertindo-lhe porém que não o expusessem a publicidade isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do...